Fala pessoal, beleza? Aqui é o Turismo de Demonstres. Pessoal, nesse vídeo hoje vamos fazer mais um vídeo da gameplay, certo? Do BJJ Jiu Jitsu Game. O jogo de Jiu Jitsu, né? Estratégia. Então nessa sequência aí eu já vou compartilhar a tela. O nosso like pra gente jogar junto. Lembrando, a última gameplay tá aqui na descrição embaixo, certo? Então se você quer conferir toda a saga, tá na descrição aqui do vídeo. Então, vamo lá. Legal, estamos aqui, certo? Um adversário aí de... De faixa amarela e verde, né? Botar o contra-golpe. Ih, eu vou botar aqui contra-golpe. Nada acontece. Tentar uma queda. Boa, dois pontos. Só uma vantagem. Não consegui estabilizar. Vou tentar agora. É uma queda. Vou puxar pra guarda. Vou defender. Vai querer atacar, de certeza. Olha aí. Também apurou a vantagem. Vou tentar entrar ali. Dou lag. Dou sprawl. Vamos lá. Vamo lá. Vou... Entrar numa queda. Vou ver o que vai sobressair da esquerda. Ih, ganhou uma vantagem. Tô empatado. Tô empatado. Vamos nas vantagens. Agora que ele tá na minha guarda. Pô, não. Comprei. Comprei. Vou tentar puxar pra guarda. Vamo! Tô empatado. Você é primeiro. É, agora acontece. Tinha uma carta de defesa, né? Já que ele entra em alguma queda, nas duas defesas não aconteceu nada. Ele vai abrir outro lag de carta agora pra mim. Isso aí. Tentar uma contra o gol. Ele vai atacar, de certeza. Pô. Os dois tem com a mesma ideia. Tentar... Single lag. Mas vai dar bom. Hum... Ganhou uma vantagem. Só não fez por uma vantagem. Oito e doze. Tá apertado. Tem que ir atrás. Tentar uma queda, pessoal. Tentar o que ir. Vai dar bom. O dois pontos agora seria show. Ah, só uma vantagem de batada. Calma, controla o gás. Vamos ver aqui agora. Tem que entrar uma queda. Puxar pra guarda. Vamos! Ah, pô. Vai ser ganhar dois pontos. Caramba, velho. Finalzinho. Vamos lá. Tem que lutar ainda. Dez de doze. Dez de doze. Vai ter um buff da área. Vai cair por baixo. Vai raspar. Vamos tentar, galera. Não deixa, não. Ah, nunca conseguiu. Conseguiu defender. Caramba, bicho. Tá até um. Tentar a finalização, galera. Tudo ou nada. Conseguiu defender, hein? Puxa, bicho. Vai dar ruim. Vou pegar por dois pontos, ele. Vem, galera. Primeira luta. Vem por dois pontos. Uma que a Dalí que entrou. Vamos pra próxima. Vem, galera. Primeira luta. Vai achar o XP aqui. É assim mesmo. Vamos... Já vamos pra próxima luta. Se a RNA nas próximas duas, já compensa. A primeira forma é que ele está, tá? Já pode ter definido aquela queda. Mas aí... Vamos... Vamos tentar a próxima. Luta agora. Vou procurar o aniversário. Jaime e Louie. Americano. Americano. Vai carregar aqui. Vai começar o combate. Galera, só de humano branco. Certo. Vamo lá. Segunda roupa aqui da gameplay. Vem cá. Aquele contra-golpezinho, né? Ae... Dois pontos. Saindo na frente. É isso ai, portanto, portanto. Entraram com o Tchigari. Deu contra-golpe. Agora vai cair por baixo... Por cima. Agora vai querer finalizar a finalização, vamos lá. Ih, nada bom. Boa, finalizamos, hein? Finalizamos. Boa. Seguramento, básico. Báscozão. Olha, galera. Perdemos a primeira, mas na segunda finalizamos, né? Chegou lá, mentir aí, básico na minha guarda. Isso aí. Boa. A primeira deu ruim, mas a segunda já melhorou. Pessoal, vamos continuar no gameplay aqui, ó. Primeira luta, ele acabou perdendo. Na segunda, ele conseguiu finalizar, certo? Vamos fazer a terceira luta aqui. Eu te empato, né? Se a gente perder, perdemos duas, ganhamos uma. Se a gente ganhar, ganhamos duas, perdemos uma, né? Vamos lá ver aqui, ó. Procurando o adversário. Lembra aí, galera. Essa gameplay tá saindo terça-feira. Quinta-feira vai sair mais uma gameplay, certo? Vamos lá, a terceira luta aqui da gameplay. B, J, 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 J. E o mini-mone, velho, mini-mone... Estratégio, né, meu jiu-jitsu. Valeu, eu sou ali... De faixa azul... Agora ele vai está com a faixa amarelo e verde. Vamos lá. Vem ter o contragolpe, e vamos dar o contragolpe, nada acontece, vou tentar, não quero, consegui defender, vamos lá, acima aí, tentei eu der a charar e consegui defender, dando o sprawl, vamos lá, fazendo aqui com as cartas do tempo, puxar a guarda, puxar para a guarda, queda, e vamos puxar para a guarda, vamos trabalhar meu, vamos ver quem vai ter a carta maior, não consegui puxar para a guarda, vamos trabalhar para passar agora, vamos ver que ele ataca, então vamos defender, o que pensei, eu tinha uma finalização, então um triângulo não consegui defender, agora eu vou atacar a passagem, cara, meus avatars são parecidos, para a guarda, vou botar por cima aí agora, vai passar a guarda, o goleano, vai dar bom? uma fantasia, na frente, uma fantasia, consegui mostrar esse ponto da passagem, mas, uma fantasia já é boa, vai ficar na frente, chegamos agora na transição dos 100kg nele, galera, vamos dar uma finalização, ele vai conseguir, ah, consigo defender, a cartilha o goleano é maior, na verdade, ele vai fazer uma guilhotina, mas ele conseguiu defender, eu vou tomar atacando, vou mamar minha guarda por cima, com certeza ele vai querer atacar, mas, então vamos defender, ele dá uma raspagem, vamos defender a raspagem, vamos trabalhar no passado, vamos ver, passagem, tradicional, vai dar bom, vamos lá, 3 pontos, 3 pontos, vamos Gcussson, mais vantagem, mas essa ai tá na frente, ganhando uma valtagem, vamos administrar agora, vou administrar aqui, ele vai querer defender, Vou terminar a finalização, pessoal. A carta é maior. Mais uma vantagem. Tem que segurar essas vantagens aí. E vamos trabalhar pra fazer um ponto na gente. Então o Chambolamento definiu. Vamos ver aqui. Definiu passar agora, pessoal. Vamos tentar passar. A pesquisa dele é menor. Mas tem uma vantagem. Porrada de vantagem. Quatro vantagem a zero. Pra gente. Cara... Se eu deixar agora, eu vou tomar uma punição. Ele vai tomar uma vantagem. Vou deixar o tempo passar. Vou ver se eu tomar uma punição, eu tomo uma vantagem. Mas eu fico com as vantagens na frente ainda. Vou deixar a nota H9. Segura! Falta! Fiquei com a punição, né? Como estratégia. Ó. Aí daí eu esperei também. Porque... Eu ia tomar mais uma punição e eu ia ficar quatro. Duas punições pra mim e uma vantagem pra ele, né? Então aí eu esperei, ó. E o tempo já tava quase em 12, 12 tava acabando. Então aí, ó. Eu tomo uma punição. Porque eu não ataquei, ó. Certo, ó. Tomo uma punição e eu tomo uma vantagem. E eu fiquei na frente. Mesmo assim, ó. Aí eu ganhei. Bora! Lute! Boa! Ganhando mais vantagem ainda. Tudo certo. Caralho! Isso aí. Pessoal. Então é isso aí, ó. Ganhando duas e perdemos uma, né? Foi bom. Ganhando duas e perdemos uma. Certo? Quer ficar por dentro do canal? Não vai perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal. Tem um sininho aí. Bem rapidinho. Certo? Também. Todos os participantes do canal tá aqui na descrição. Os seguintes estão me avisando bastante. Tá bom? Também. Tudo... É... Toda a gameplay tá aqui na descrição. Beleza? Também todas as minhas redes sociais tá aqui. O Instagram e o Facebook. Beleza? Tamo junto. Osss! Tchau. Tchau.